A gente termina o Bom Dia Ceará homenageando o Jô Soares, que morreu na madrugada de hoje. Toda a cobertura, o pessoal vê logo mais, não é isso, Raíssa? Isso, a partir de agora no Bom Dia Brasil, você já vai ver a cobertura completa, a gente, claro, lamenta e sente saudade do Jô Soares. Um bom fim de semana para você. Até segunda. Bom Dia Ceará. Oferecimento, promoção Pai Campeão Rio Mar. Participe. IACAL, reforme com a gente. Da TV brasileira, Jô Soares criou centenas de personagens e conduziu entrevistas marcantes ao longo de quase sete décadas de carreira. Um beijo do gordo. Uou! Mais de 100 entidades da sociedade civil, incluindo Fiesp, Febraban e centrais sindicais, divulgaram uma carta em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro. É mais uma resposta aos ataques infundados do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas. A Câmara dos Deputados aprovou uma lei que cria o crime de estelionato sentimental. É quando o golpista finge que busca um relacionamento amoroso para tirar dinheiro da vítima. Com o preço dos alimentos nas alturas, 65% dos trabalhadores estão levando marmita para o trabalho. Em mais um capítulo da crise que deixou o mundo em alerta, a China anunciou sanções contra a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Hoje é sexta-feira, 5 de agosto. Bom Dia Brasil está começando. O Brasil perdeu, nessa madrugada, um dos nomes mais queridos e criativos da TV brasileira. Jô Soares. Em mais de 60 anos de carreira, Jô brilhou como ator, humorista, escritor, diretor, apresentador. Um dos seus maiores talentos era nos fazer rir, né? Criou personagens divertidos, bordões memoráveis, que a gente vai lembrar aqui ao longo do jornal. Jô Soares estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para onde nós vamos agora conversar com o Rodrigo Boccardi. Rodrigo, bom dia para você. Jô estava internado com suspeita de pneumonia. É, Mariana, um bom dia para você, bom dia a todos. Isso, meu, Jô, estava internado desde o dia 28 de julho, viu? E as primeiras informações são de que ele tinha uma pneumonia, suspeita de pneumonia. O hospital ainda não confirmou a causa da morte que ocorreu às 2 horas e 20 minutos desta madrugada. O Tiago Schoyer está na frente do hospital e vai contar mais para nós como é que essa notícia chegou, o que o hospital divulgou e a família também até agora. Bom dia, Tiago. Bom dia. Bom dia. Bom dia.